Música A Receita Federal paga hoje restituições do quinto e último lote do Imposto de Renda 2021. Estão sendo depositados 562 milhões de reais para mais de 358 mil contribuintes. Além dos que entregaram a declaração até 15 de setembro, são contemplados idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência mental, física ou doença grave e professores. Para saber se a declaração foi liberada, é preciso acessar o site da Receita ou usar o aplicativo para pessoa física. Caso não tenha recebido a restituição e não esteja nesse lote, significa que o contribuinte caiu na malha fina. Isso pode acontecer se algum dado estiver errado ou caso alguma informação tenha sido omitida. Nessa situação é possível checar e corrigir eventuais problemas antes de ser intimado pela Receita. Para isso é preciso acessar o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. Um mês após a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão, os afegãos enfrentam pobreza, medo e incerteza do futuro sob o regime do Talibã. A cúpula do governo tem insistido que não há motivo para os afegãos deixarem o país. Mas cenas de violência nas ruas assustam a população. Em Cabu, as mulheres são as principais impactadas com o futuro completamente incerto. Médicas, professoras e ativistas têm se reunido para pedir ao Talibã que respeite os direitos femininos. Abandonadas, as afegãs não podem nem estudar nem trabalhar. Além disso, 70% da população está abaixo da linha da pobreza. Médicas, professoras e ativistas têm se reunido para a população.